Fala nação colorada, bem vindo ao melhor canal de notícias do Internacional, já deixe o like agora e inscreva-se no canal para assistir o jogo do Inter ao vivo sem travar, se você não se inscrever e deixar o like a transmissão vai travar na hora do jogo, fique até o final do vídeo eu vou dizer aonde você assiste o jogo no seu celular. Logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro um grande clássico nacional, o confronto de dois dos maiores clubes do país. Atlético Mineiro e Internacional se enfrentam neste domingo, mas em momentos completamente opostos. O Galo vai defender o título conquistado ano passado e está entre os favoritos, enquanto o Colorado tenta encontrar um caminho depois do início irregular de temporada. O duelo desta tarde, no Mineirão, vai ser um dos vários entre treinadores estrangeiros na Série A. O Atlético é comandado pelo argentino Turco Mohamed, que está em alta entre os atleticanos. Já o Internacional é dirigido pelo uruguaio Oleksandr Medina, cada vez mais pressionado pela falta de resultados. Estádio e horário, o duelo ocorre na Mineirão, em Belo Horizonte, MG. A partida está marcada para começar às 16 horas. Não esqueça de deixar o like e se inscrevendo no canal, eu te ajudo a assistir o jogo ao vivo e você me ajuda deixando o like e se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Prováveis escalações, Atlético Mineiro, Everson, Guga, Mariano, Alonso, Natan Silva e Arana, Alan, Jair, Zaracho e Nacho, Keno e Hulk. Técnico, Turco Mohamed, Internacional, Daniel, Bustos, Kaique Rocha, Bruno Mendes e Lizeiro, Gabriel, Johnny, Mercado ou Paulo Vitor, Edenilson, Tyson, Caio Vidal e Maurício, Alemão, Wesley Moraes. Técnico, Alexander Medina. Diz Falkes. A única baixa do Atlético Mineiro para a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro é o lateral Dodô, que operou o joelho esquerdo e vai ficar mais algumas semanas fora de jogo. No Inter o número de problemas é muito maior. David, lesão muscular, D'Alessandro, entorce, Gustavo Maia, virose, cuesta, gastroenterite, Thiago Barbosa, lesão muscular, Moisés, lesão no joelho e Wanderson, edema muscular. Como chegam? Atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o Atlético entra no Brasileirão como um dos favoritos. Por enquanto a temporada 2022 está perfeita, com dois títulos conquistados em dois possíveis, Supercopa do Brasil e Campeonato Mineiro. O Galo chega embalado para a primeira rodada, com vitórias importantes sobre o rival Cruzeiro e sobre o Tolima, pela Libertadores. Se o momento atleticano é bom, o Inter está longe disso. Eliminação precoce na Copa do Brasil, queda para o Grêmio no Gaúcho e estreia com empate na Copa Sul-Americana, pressionam o técnico Alexandre Medina, onde assistir. A partida será transmitida pela Globo para MG, Menos Juiz de Fora e Varginha, IRS, e pelo Premier, para todo o Brasil, mas calma por conta disso. Deixei dois links na descrição desse vídeo para transmissão o jogo ao vivo, em tempo real com imagens, mas para isso, você deve se inscrever nesse canal agora, deixar o like e ativar o sino para o jogo rodar sem travamento no seu celular. É isso nação, espero ter ajudado você. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e do Facebook para seus amigos colorados, e ajude mais torcedores colorados a assistir esse jogão, após o jogo. Terá melhores momentos aqui, te inscreve e ative o sino para não perder. Até qualquer hora fui.